Os Ministérios da Saúde e da Defesa vão avaliar hoje bases militares que podem abrigar os brasileiros que vão chegar da China. Vamos então saber todos os detalhes aí que envolvem as ações do governo sobre o coronavírus com Glauco de Queiroz. Glauco, bom dia. Olá Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, representantes dos Ministérios da Saúde e da Defesa farão hoje inspeções em duas bases militares. Uma em Anápolis, no interior de Goiás, e outra em Florianópolis. O objetivo é saber quais delas estão mais aptas para receber os cerca de 40 brasileiros que estão em Wuhan, epicentro do coronavírus, durante o período de quarentena. E entre os aspectos que devem ser observados é se essas bases têm condições de isolamento e também se estão próximas a hospitais. Outro assunto em discussão aqui em Brasília é sobre a criação de uma legislação para regulamentar essa quarentena. O governo deve decidir se envia ao Congresso Nacional um projeto de lei com esse propósito. Ontem, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu a criação, o envio de um projeto de lei em vez de uma medida provisória. Ele disse que o projeto de lei teria uma tramitação mais rápida. E outra informação importante é que acontece hoje, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, se reúnem nesta manhã com o embaixador da China para discutir questões ligadas ao coronavírus. E nenhum caso da doença, nenhuma contaminação foi comprovada, foi aqui no Brasil, mas mesmo assim o Ministério da Saúde aí decretou o estado de emergência para facilitar a repatriação e também essa quarentena. A maior preocupação, claro, do governo brasileiro é com a saúde dos brasileiros. Vamos ver na reportagem. O Ministério da Saúde vai elevar a classificação de risco para o nível 3, de emergência em saúde pública. Esse reconhecimento, ele serve para que a gente tenha os instrumentos para trabalhar, para fazer a resposta adequada. As pessoas que virão para o Brasil são pessoas assintomáticas. E para não haver nenhum risco para a população brasileira, eles serão levados a essa área de isolamento e de quarentena por um objetivo bastante claro. Nós precisamos dar a salvaguarda, o apoio e a solidariedade aos nossos irmãos e irmãs que estão lá, mas o presidente Bolsonaro tem a preocupação sempre de proteger a população brasileira.